Eu vou padear com o meu povo e cumprir minha missão Eu vou padear com o meu povo e cumprir minha missão Estou bem preparado, quem anda com Deus não cai Quem é maraca, não se desvaz Estou bem preparado, quem anda com Deus não cai Quem é maraca, não se desvaz Vamos! Acessão justiça Acessão justiça Acessão justiça Acessão justiça Acessão justiça